Muito bem, olá senhoras e senhores, boa noite, 15 de março de 2018, hoje live especial, aliás, mais do que especial, porque o nosso convidado, a meu ver, tecnicamente falando, é o maior especialista de fundo imobiliário do Brasil, André Bate, quantos e-mails eu recebi para falar, pessoal, professor Maroni, vai lá, chama o André Bate, até que a gente conseguiu um espaçozinho na agenda, e como vocês sabem, a nossa live aqui tem o objetivo de educar, e não de indicar, e o André Bate, ele cumpre muito bem esse papel, e uma das nossas, também, outras das nossas grandes missões, não é alarmar, e sim alertar, falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários que nós temos no Brasil, o mercado, como é que todos estão se comportando, então hoje nós temos vários assuntos aqui para abordar com o nosso André Bate, ele, que foi muito presente aí no ambiente público lá, como moderador da Baster.com, fez um excelente trabalho lá, quantas vezes eu assisti, hoje está nas mãos do Nod também, que é outro grande amigo nosso aí, que cumpre bem o seu papel, e estamos aí com o nosso André Bate, seja bem-vindo, meu grande amigo. Olá, olá, pessoal, e boa noite. Como estão todo mundo, todo mundo investido e todo mundo tranquilo nesses tempos para variar turbulentos. Boa noite, boa noite. É isso aí, André, na verdade, em alta, todo mundo fica feliz, todo mundo fica contente, né, mas a nossa missão aqui hoje é árdua, viu, meu amigo? Vamos começar a falar direto aqui sobre fundos de agências bancárias. Na verdade, André, toda vez que a gente conversa sobre agências bancárias, eu acho que surgem três grandes temas nesses ambientes aí que o pessoal discute sempre sobre fundos imobiliários e eventos que a gente participa, né? O primeiro grande tema, eu acho que está relacionado mais à questão da digitalização das agências. Eu acho que o serviço bancário, cada vez mais sendo digitalizado, vai impactar de alguma forma, as estruturas ficarão mais enxutas, então a demanda por agências pode, talvez, diminuir com o tempo. Nada para alarmar, como eu falei aqui, mas é algo que a gente tem que observar, né? Outra questão que o pessoal sempre fala muito é sobre o valor por método quadrado, principalmente em fundos onde a gente percebeu nitidamente o contrato BTS atuando, né? Eu cito aí o BB Renda Corporativa e o próprio Banrisul Novas Fronteiras, que eles começaram comprando terrenos e viabilizando empreendimentos. Então, obviamente, o preço por método quadrado fica muito deslocado do padrão de mercado, né? E, por fim, um outro tema que a gente fala muito é sobre a sobreposição dos ativos. em fundos como Santander Agência, a gente vê dentro do próprio portfólio, né? Muitas das vezes essas sobreposições acontecendo. Mas agora eu te passo a bola porque existe um outro ponto aí regimental e eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, o que está lá no regulamento que os cotistas devem observar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela. Então, a bola está com você aí, André, e qualquer coisa eu te interrompo daqui, tá bom, meu amigo? Vai lá. Bora lá, bora lá. Tem vários assuntos aí bem interessantes. O primeiro e mais fácil de entender é contrato atípico, né? Fundo de agência tem contrato atípico, o contrato que reajusta pela inflação e só depois de 10 anos, depois de 15 anos, alguns casos, que vai chegar na realidade. E isso que é interessante porque fundo de agência, ou basicamente contrato atípico, antigo contrato atípico, ele pode sim ficar fora da realidade. verdade. Nós tivemos aí anos de euforia em que resultou para baixo, o mercado foi para cima, mas também tivemos aí muitos anos de crise em que o aluguel foi para baixo e esses contratos praticamente não se alteraram. O que é triste, ou o que é importante lembrar nessa história de fundo de agência, é parte do contrato atípico, porque tem um dia que o contrato vence. E quando esse dia do contrato vence, a gente vai estar preocupado sobre se o aluguel está condizente com a realidade, ok? Ou se o aluguel não está condizente com a realidade, daí tem duas alternativas, né? Ele pode estar muito para cima da realidade e muito para baixo. É, tem a história também da bancos estarem diminuindo, que eu acho que é importantíssimo, mas aí eu sou, aí vem a história do regulamento do regimento, a história de que talvez as pessoas estejam se preocupando com a questão errada em fundo de agência, preocupado com o problema errado. É triste ter que lembrar isso em 2017, 2018, não deveria ser novidade, mas uma coisa curiosa é que as pessoas compram um fundo de agência, compram um fundo bancário, um cliente bancário, e não sabem que elas estão casando literalmente com o contrato de aluguel, às vezes não estão casando, não estão comprando os imóveis literalmente. Eu tenho até uns exemplos aqui, né? É uma apresentação que tentei fazer na época lá com o Arthur, mas acabou não saindo por não gravação de vídeo, mas consigo dar uma palhinha para vocês qual que era a conclusão desse estudo, que ele era muito interessante pelo seguinte, o que está no regulamento dos fundos de agência? Isso é uma coisa que passa batido porque praticamente pouca gente para para ler prospectos, para para ler regulamento, então é uma coisa que realmente passa, passa muito, muito batida. Eu gostaria de dar uma palhinha para vocês, infelizmente é uma parte da apresentação que sim, ela é um pouco alarmista, porque ela na verdade, ela é tão surpreendente, ainda hoje ela é tão surpreendente que ela espanta um pouquinho. Fundos de agência preocupado com o problema errado, e aqui a gente vai citar nomes, tá pessoal? Seguinte, quando vocês compram um imóvel, quando a gente compra um imóvel, a gente espera ter domínio sobre ele, ter propriedade, ter a posse, ter o usufruito, são coisas separadas no direito, na nossa cabeça nem tanto. O imóvel que é nosso, a gente consegue alugar, consegue vender, consegue inclusive vender enquanto está alugado. E no geral, os fundos de fundo imobiliário, a Assembleia decidir isso, uma pessoa sozinha não pode decidir. Qual que é o rolo? Nós estamos acostumados em fundo imobiliário a olhar só para o regulamento, mas podem ter outros documentos aí que complicam um pouquinho a história, que acrescentam restrições de venda de aluguel, e até algumas questões um pouco espantosas de venda compulsória. Eu vou começar com o fundo, talvez, o mais clássico, né? Os dois fundos que mais trouxeram cotistas para o mercado imobiliário no Brasil, o BBPO e o SAAG, né? Banco do Brasil Progressivo 2 e Santander Agências. Olha, pessoal, o que está escrito aqui no regulamento do Banco do Brasil Progressivo 2. É vedada a alocação de ativos, lá, 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 a terceiros, enquanto perdurarem os contratos de alocação atípica com o Banco do Brasil, e, se rescindir o contrato, pode alugar para outro. Olha que interessante, isso é até esperado, né? Ah, o fundo de agência do Banco do Brasil só pode alugar para o Banco do Brasil. Ok? Agora, o que não é inesperado, se o banco sair, dependendo de como você lê essa regra, o fundo não pode alugar um imóvel vazio para outro inquilino, porque pode ter... O contrato de aluguel ainda está valendo em outros imóveis. Fica um pouco mais interessante... Fica um pouco mais interessante... Quando a gente aprofunda... Ah, cadê? Desculpe, pessoal. Quando a gente aprofunda outra coisa que também está no regulamento, mas que muita pouca gente reparou, que é o seguinte. BBPO novamente. Nos ativos que tenham sido apontados ônus real, ou seja, alguma restrição, que está no anexo do prospecto, há o risco desses ônus impactarem negativamente o direito de propriedade a ser exercido pelo fundo. O que quer dizer isso? Se esses imóveis entraram no fundo com restrições, algumas que dá para limpar, e de fato está sendo limpo devagarzinho ao longo do tempo, mas tem alguns desses ônus que não dá para limpar. Servidões... Servidões, desculpe, servidões, tombamentos e outras questões que o processo está tão lento que é impossível de limpar, apesar de ser possível. Então, o fundo é dono do imóvel, mas tem restrições para alugar e até para vender. Agora, esse eu peguei o BBPO, um dos maiores fundos que trouxeram mais cotistas para esse mercado, mas tem um outro que também trouxe bastante cotistas para o mercado. O André, só te interromper um pouquinho. Até que ponto o Banco do Brasil é co-obrigado nessa circunstância? Ou seja, ele, supondo que não tem alguns desses problemas, desses ônus que tem nas matrículas, digamos que eles não vão ser resolvidos nos próximos 10, 15, 20 anos. O contrato, obviamente, vai vencer até lá. O Banco do Brasil, ele pode, terminando o contrato, ele não vai antecipar o encerramento, terminou lá em 2022. Você entende que o Banco do Brasil pode falar assim, olha, beleza, eu não quero renovar, então está aí o problema para você agora resolver. Como é que você interpreta esse ponto especificamente? Olha, teria que pegar o contrato do aluguel perfeito, que a gente não tem acesso. Esse é o problema de especular. Isso, então, agora é especulação. O Banco do Brasil, o inquilino, de maneira geral, é co-obrigado em quantos contratos de aluguel estão vigentes. Embora haja a obrigação de limpar aquelas restrições que são limpáveis, não há obrigação de limpar as outras restrições. A ação judicial dá para limpar, ok. Agora, vamos supor, vamos ficar exagerado, o banco parou de pagar o aluguel. Ele vai parar depois para limpar as restrições? A resposta é não. Então, você, nesses casos em que você tem um imóvel com ônus, com restrições, restrições e tem, e depende do inquilino para limpá-lo, se o inquilino não limpar, se o inquilino não limpar, o imóvel fica impactado. Mais interessante que isso, se o inquilino para de pagar o aluguel, em teoria você tem um imóvel para continuar a sua vida. Nesse caso, não. Alguns desses, algumas dessas restrições, algumas dessas, desses ônus, tiram a propriedade do imóvel. Você não pode reformar. Às vezes o imóvel até, puf, desaparece do patrimônio do fundo. É desse tipo de restrição que nós estamos falando, restrições graves. E mais uma vez, né, André, o que está acontecendo aqui nesse momento não é alarme, não é geração de pânico, é simplesmente uma constatação daquilo que está escrito no próprio regulamento, correto, André? Isso aí você tirou do próprio regulamento, né? O próprio regulamento é exato. Nós estamos especulando aqui o que aconteceria se o inquilino sair. Mas, de novo, tem ônus. A grande sacada é, tem ônus que dá para resolver, tem ônus que não dá para resolver. E está no prospecto escrito, ó, o ônus é esse. Olha que interessante, olha que perigo. Agora, tem umas coisas mais legais ainda, que não é exatamente ônus, que é contrato. Coisas que não são problemas dos imóveis, mas que ainda assim, tira a habilidade nossa de mexer nos imóveis. Agora, falando um pouquinho de SAAG, que é uma restrição um pouquinho diferente. Ele tem ônus também, mas não é a maior preocupação. Item 315 do regulamento, ele é curto e grosso. É vedada a locação de ativos imobiliários a terceiros. Ok. Tranquilo. Novamente esperado para um fundo que tem o banco no nome. O que não é tão esperado é um outro pedaço do regulamento. Eu não vou ler tudo para vocês, eu vou ler o importante. Acabando o prazo de locação, fim dos prazos de locação, blá, 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 blá. Somente nas hipóteses que não ocorre a novação das locações ao respectivo locatário, e só pode logar para ele, ou na hipótese de rescisão de qualquer dos contratos de locação atípica, a instituição administradora promoverá a alienação desses imóveis pelo fundo. Eu vou até esperar um pouquinho para voltar para a câmera para enfatizar isso. Acabou o prazo de locação, ou ele foi encerrado no meio do caminho, ou a administradora venderá os imóveis. Não é exatamente o que você espera, né? Quando o contrato de aluguel acaba, quando o contrato de aluguel acaba, o inquilino sai. Não é o caso de alguns fundos bancários. Tem fundos bancários em que o contrato de aluguel acaba, o inquilino sai e o imóvel sai também. É o tipo de coisa que nós temos que se preocupar. Então, isso que eu tentei apresentar outra vez, mas infelizmente o áudio cortou, a gente faz o resuminho agora. Que fundo de agência você compra o inquilino? Às vezes, literalmente. É um problema a gente acreditar que todos os fundos imobiliários são iguais, infelizmente não são. André, diante de tudo isso que você tem observado, é quase que plenamente necessário assembleias começarem a discutir isso com um certo prazo do vencimento, né? Eu estou falando de BBPO 2022 e SAAG 2023. E você contou muito bem, esses dois fundos fizeram uma verdadeira parede com a quantidade de cotistas lá em 2012, né? Então, muito possivelmente vai impactar milhares aí. BBPO de cabeça aí, quase 25 mil cotistas por aí, né? Então, nós temos aí uma relevância muito grande na base de investidores. Então, quero crer que ali entre 2019 e 2020, a gente já começa a ver assembleias discutindo isso com antecedência, até para evitar algum desconforto aí na reta final, correto? Correto, correto, mas infelizmente eu vou ter que qualificar isso daí. Discutir o que é discutível. Tem coisas que a assembleia alcança, que são regulamento do fundo. Mas tem coisas que a assembleia não alcança, que são os contratos que estão fora do regulamento do fundo. Então, discutir sim os casos que dá para discutir. Nem em todo caso dá para discutir. Tem contrato assinado, que a não ser que vá para a justiça tentar reverter o contrato, a resposta é não importa o que a assembleia decida. Tem, vai acontecer aquilo a revelir da assembleia. O caso de venda forçada em final de contrato, está no regulamento, ok, mas está escrito em algum contrato fora do regulamento. Aí não dá para mexer, infelizmente. Então, sim, vamos discutir. Resolver tudo, infelizmente eu não sou tão otimista, não. Você comentou um pouco antes da gente começar, né? Às vezes eu vou no detalhe da regra, então, sim, existem alguns pormenores em fundo imobiliário. Infelizmente, o fundo de agência tem esse tipo de detalhe. Não é só de agência, que aparentemente a agência tem mais casos assim. Permitam-me fazer uma distinção, inclusive. Nem todo fundo de agência é complicado. Não, não é isso que nós estamos falando aqui. Tem fundos de agência que cobram imóveis novos, que reformam, que assinam um contrato novo. Esses tendem a ter restrição quase nenhuma. Então, a maioria das preocupações, ao ter preocupação com fundo de agência, tem que ser com fundo de agência de imóveis antigos. Tanto pela questão do ônus, tanto pela questão dos contratos de sale e leaseback, que podem ter regras como essas, um pouco, não inesperadas, mas que existem, estão assinadas e estão valendo. Então, na tua visão, um fundo como o BB Renda Corporativa, que é o BB RC11, onde o fundo é dono dos imóveis e, por consequência, dos terrenos, você vê, então, uma vantagem competitiva aí nesse sentido, correto? Correto, correto. São imóveis novos. Para comprar, eles passaram por um processo diferente dos imóveis de fundo, dos imóveis antigos. Os imóveis antigos eram esperados ter problema. O pessoal, obviamente, não fez sacanagem grande, mas, como é esperado o problema, você não evitou os imóveis com problema. É o processo completamente inverso para fundo de imóvel novo. Você só entrou o imóvel novo para o fundo, aquele que estava com a documentação perfeita. Tem até um caso interessante, eu acho que é o Agências Caixas, que comprou um imóvel que não poderia ser bancário na zona, no zoneamento da cidade. E a administradora foi lá, meteu o processo no inquilino, acho que é isso, não tenho certeza, para, ó, esse imóvel aqui não vale, reverte, a gente quer outro imóvel ou o dinheiro de volta atualizado. Por quê? Porque era um imóvel novo, não conseguiu transferir, quando foi ver, era impossível transferir, nesse caso reverte. O problema do ONU, até para quem for mais da linha de direito, talvez vai reconhecer o problema da seguinte maneira. comprar um imóvel com documentação certinha, garante que você é um comprador de boa-fé. Mesmo que tenha rolos que você não saiba, você consegue defender que você é um comprador de boa-fé, os rolos dificilmente batem em você, se retratem em você. Quando você compra um imóvel com um ONU, que está na matrícula, que ele tem um ONU, você não é mais um comprador de boa-fé. Então, não só aquela restrição pode vir até você, como quaisquer outras restrições que talvez nem estejam anotadas. É uma situação realmente frágil, o imóvel que entra com problema no imóvel que entra certinho. Não é só a situação que está escrita, é situações que também não estão escritas. Coisas da legislação e do direito brasileiro. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o caso do Goiabeiras, né? Foi até uma argumentação da própria equipe jurídica do fundo. Sim, sim. Eles compraram... É uma defesa engraçada essa, né? Se você compra e o imóvel está limpo até certo ponto, você comprova que você foi dirigente na compra, você consegue se proteger. Infelizmente, o Goiabeiras teve um desenvolvimento que eu fiquei até um pouco espantado recentemente, né? Que parece que o fundo terá que pagar o imóvel talvez uma segunda vez. Isso não ficou muito claro, até é uma coisa para olhar com mais calma depois. Mas é um caso de que um imóvel... Existia um problema anterior, o problema existe e não está notado na matrícula do imóvel. É um ônus que está na nuvem e que não estava no imóvel. A administração vai bater na tecla. Nós somos compradores de boa fé, nós somos diligentes na compra. Um problema anterior não deve afetar a gente. E afetou. Esse é um exemplo, sim, muito válido. Muito bem, André, muito bem. Olha aí, pessoal. Tenho certeza que isso foi novidade para muitos de vocês e acho que o André está sempre à disposição também para voltar e discutir o tema. Mas, André, eu quero aproveitar a tua presença aqui e eu sei que você gosta dos fundos de desenvolvimento. E agora eu vou ser bem direto na pergunta. Você realmente gosta dos fundos de desenvolvimento pela rentabilidade que eles proporcionam ou porque você entende que os fundos de desenvolvimento eles geram um descompasso entre o valor patrimonial real e aquilo que está lá na pedra, né? Lá negociando na bolsa. E isso acaba gerando, para quem lê no detalhe como você, acaba gerando uma vantagem competitiva e você consegue operar do mercado e tirar um alfa disso daí. Ah, é a segunda opção de longe. De longe, de longe. Seguinte, seguinte, seguinte. Eu estou generalizando mais. O fundo de desenvolvimento tem, no geral, duas fases. Ele pega o dinheiro, né? Deixa eu parar. Estou com isso aqui? Não estou, infelizmente. Que pena. Ele pega o dinheiro, num primeiro momento, investe, possivelmente reinveste, e nessa primeira fase ele não paga dividendos nenhum. Beleza. Tranquilo. Daí ele tem uma segunda fase em que os imóveis, ele parou de reinvestir, os imóveis estão terminando de vender, e ele começa a pagar o provento. Qual que é a sacada? Qual que é a parte legal dessa história? Na fase em que ele não paga provento, imagina quanto que vale um fundo que não paga provento nenhum. Deveria valer alguma coisa, sim, mas como a maioria das pessoas ainda calcula fundo imobiliário pelo provento aparente, na fase em que ele está investindo, reinvestindo, ele paga poucos, às vezes zero provento por anos, a fio, esse fundo começa a se negociar a preços baixos no mercado secundário. Por quê? Porque ele está pagando zero proventos. Acaba a fase de desinvestimento. Começa a fase de desinvestimento. Não só ele começa a pagar proventos nessa segunda fase que faz o valor subir, como ele pega, nessa parte, ele paga todos os proventos que ele não pagou na primeira parte. Ou seja, ele paga um patamar muito alto de proventos no final. Não só o preço sobe, como ele sobe muito. São duas irracionalidades. Na fase de desinvestimento, uma irracionalidade para baixo, uma precificação para baixo. Na fase de desinvestimento, uma precificação para cima. E, infelizmente, ocorre. É uma coisa que a gente diz que o mercado aprende, mas, infelizmente, está acontecendo agora. Nós estamos vendo, tem na pedra, um fundo de prazo, que tem o mesmo fenômeno também. Não é só desenvolvimento. Fundos de prazo acontecem a mesma coisa. Nós estamos vendo fundos de prazo que negociam a preços que dão retorno negativo, dão prejuízo. Qualquer pessoa que comprar esse fundo provavelmente vai ter um prejuízo absurdo de metade do capital. Não vai recuperar nem 100% do capital. Então, posso falar o nome do fundo? O que eu suponho que seja? Vamos nós, vai lá. É o RBDS? Sim. Não, é RBCB, eu acho. Ah, agora sim. O RBDS é para baixo, o RBDCB é para baixo. Eu pensei em organizar também. Pessoal, não é recomendação, mas é uma situação engraçada essa. Mas qual que é a nossa função aqui, André? A nossa função é educar. Então, eu posso assumir que isso que você está falando, essa irracionalidade, é fruto de uma desinformação, de alguns investidores? Sim, e pode pôr alguns nessa, em fazer nesses alguns. Por quê? Porque são fundos, detalhe interessante, são fundos que negociam um pouco. Se você ver o movimento mensal deles, não dá 100 mil, 200 mil reais, a maioria deles. De novo, na fase 1, quase nem tem negócio. Na fase 2, tem mais negócio. Mas, mesmo assim, eles estão pouco conhecidos. Ok? E pouca gente negociando consegue negociar, infelizmente, errado. Às vezes, as pessoas não negociam errado porque elas querem. Alguém que está precisando vender, vai vender no preço que tiver. Alguém que estiver comprando, que estiver usando o ranking, ou alguma outra metodologia, vai comprar, às vezes, a preços bons ou ruins. Mas, o importante é, são fundos bem difíceis de analisar, mesmo para quem ainda é na área. Ser especialista não evita você cair em bomba, porque eles são difíceis de analisar. Até uma questão, talvez que a gente entre depois, o valor patrimonial de fundo de desenvolvimento não é representativo do valor do imóvel. Vou dar um exemplo para vocês, que aconteceram até recentes, mas já foi algum tempo, talvez não esteja na memória das pessoas. Tinha um fundo chamado RBPD. RBPD11. E ele tinha três classes de cotas. E nos últimos dias de negociação dele, a cota estava sendo negociada a R$2. Sim, um fundo que começa a R$100, amortiza, 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 uma hora ele pode estar valendo poucos reais. Ele estava negociando a coisa de poucos reais mesmo, R$1, R$2. E aconteceu uma coisa muito legal. Nossa! Nos fóruns da BASR ainda. Nossa! Tem gente vendendo a R$2 e o valor patrimonial do fundo era R$30,00 e ela vai pedrada. E a gente batia na tecla. Não! O valor patrimonial do fundo não é o valor patrimonial da cota. Como assim? O fundo tinha três classes de cotas. Cada classe de cota tinha o seu VP separado calculadamente. Aquele valor que a gente via na CBN não era o valor das três cotas. Era um valor da média das três cotas. Se era um valor da média das três cotas, alguma poderia estar muito maior e alguma poderia estar muito menor. E era o caso. A cota que estava negociando no mercado secundário a R$2,00, ela valia R$0,57. E dias antes do fundo, dessa cota acabar, teve gente que comprou. O cara pôs muito dinheiro pagando R$2,00 para dali algumas semanas receberem R$0,57 para cada cota. Olha que investimento bom esse! Você põe R$20.000 e recebe R$5.000 de volta. Massa! Genial esse investimento! Melhor do que é título de capitalização. Nossa senhora! Ainda é necessário para algumas pessoas, mas sim. André, isso me preocupa muito. Pessoal às vezes pergunta em live, estudo sobre fundo de desenvolvimento. Eu piso em ovos na hora de falar porque eu morro de medo de falar e dar a entender porque a gente aqui está exposto e de repente você dá a entender alguma coisa que pode levar a pessoa a uma decisão muito equivocada. Então, fundo de desenvolvimento, eu falo que é um mercado para profissionais e olhe lá aqueles profissionais que acabam tirando proveito de tudo isso. Você tocou no VP? Deixa eu dar dois passos para trás. Eu quero dar dois passos para trás. Um deles é fundos de prazo. Muitas vezes as pessoas não entenderam muito bem, não assimilaram o que é isso. Fundos de prazo determinado. O fundo, ele nasce com a proposta de durar quatro anos. Então, esse é um ponto. VP, vamos dar dois passos para trás? Até foi uma pergunta do Rafael Nunes que ele tinha me mandado por e-mail antes. A questão do VP dos fundos de agência. Me dá essa oportunidade de voltar dois passos atrás, André. O VP de um fundo de agência é algo relevante ou você considera que realmente tem que fazer a conta em cima do fluxo de caixa mesmo, o preço do aluguel e o VP quase que uma variável descartável? Qual a tua opinião disso aí? Quase descartável. Na verdade, essa é a minha opinião para quase qualquer VP de tijolo, mas fundo de agência é mais descartável ainda por causa da história do contrato atípico. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que eu acho que é mais fácil de ilustrar. Você tem um fundo normal que tem muitos inquilinos. É uma outra diferença, né? Fundos de agência tem inquilino só. Mas bora lá. Você tem um fundo grande com vários inquilinos. Daí começa a sair alguns inquilinos e começa a entrar alguns outros inquilinos. Você consegue, olhando o aluguel dos novos inquilinos, saber qual que é o normal do fundo. porque para você saber o que vai ser do fundo, você não olha os contratos velhos, você olha os novos. E isso não acontece nos fundos de agência. Os fundos de agência costumam ter muitos contratos de aluguel, mas todos com o mesmo início, mesmo inquilino e mesmo vencimento. Então você perde o rastro do que é o normal para aqueles imóveis, dos imóveis daquele fundo. É uma descontinuidade, né? Quando o contrato vencer, não vai ser um contrato que vai vencer, vai ser um monte. Vai ser todo o fundo que vai vencer de uma maneira só. E até, em alguns casos, perder o imóvel porque o contrato venceu. Mas voltando, um fundo normal, você tem uma chance melhor de saber qual que é o aluguel normal dele. E o fundo imobiliário vale tanto quanto o aluguel dele. Num fundo de agência, mas vamos generalizar isso, num fundo que tem muito contrato atípico, você perde essa variável. Você perde a noção de onde está o normal do mercado daqueles imóveis daquele fundo. Até citar um exemplo bem recente que deve ter doído na mão de muita gente. O mercantil do Brasil era um fundo de agência que tinha três imóveis. Um deles estava alugado para o Centro de Tecnologia. Perfeito. Você via no valor patrimonial dele um valor bem constantezinho ao longo dos anos. Um belo dia, o inquilino saiu. E uma coisa interessantíssima aconteceu. O valor patrimonial que vinha mais ou menos normalzinho, num patamar, ele caiu a metade. Num passo só, numa bancada só. Não só ele caiu a metade num passo só, como essa metade ainda ficou sendo o novo normal desse imóvel. Ele não teve nem a chance de ah, caiu, vai voltar? Não. Ele caiu e ficou. Por quê? Porque no primeira parte ele estava sendo valorizado pelo contrato de aluguel. Não precisava ter relação nenhuma com a realidade. O contrato de aluguel foi rompido e não conseguiram alugar. Quando não conseguiu alugar, a metodologia foi trocada de imóvel alugado para vamos vender esse imóvel em condições normais do mercado. A condição normais do mercado era metade do que era antes. Eu sou crítico de valor patrimonial do tijolo por algumas outras razões. Mas esse exemplo eu acho que é o mais didático. Por quê? Ah, vai vencer os contratos do BBPO, do BBRC, do SAAG, do FVBI, né? Que apesar de na nossa cabeça esse escritório ele começou sendo bancário, os vários do Banco do Brasil, enfim. Vencendo os contratos, o fundo vai valer o valor dos novos contratos. o VP dá uma aproximação, calma aí, calma aí, passou um voto. Passou. O VP dá uma aproximação, mas ele pode apontar para a direção errada e por isso que eu sugiro evitar valor patrimonial para fundos de imóveis, que é o caso dos fundos de agência. vamos voltar vamos voltar um pouquinho para frente. É uma situação parecida com a seguinte, você é um exemplo forçado, mas ele é perto da realidade, que é o seguinte, você vai numa cidade que você não conhece, compra um imóvel e aluga por 10 anos e nunca mais volta nessa cidade. Você todo mês recebe o check-in do inquilino. Beleza, pessoal? Daqui 10 anos o contrato do aluguel encerra e o inquilino diz, vamos negociar ou vou sair de qualquer maneira. Qual a probabilidade de daqui 10 anos o valor do aluguel estar perto da realidade se o seu contrato de aluguel era um contrato financeiro? Atualiza pela intuação e ponto passivo. É possível que ele esteja perto da realidade, mas é provável que ele não esteja nada perto da realidade, independente do VP e é próximo do que acontece com os fundos bancários, dos fundos que têm contrato longo. Qualquer fundo de contrato longo vai ter esse fenômeno, pessoal, não é só agência. Eu sei que agência é nosso foco, mas qualquer fundo de contrato longo tem esse fenômeno. Ele pode descasar muito da realidade, tanto para cima quanto para baixo. E aí, só cuidar que tem que ter e aí,